Olá, Verona! Bem-vindo ao Skydive Elston. Como você está fazendo? Estou fazendo bem! Vai ser a primeira vez em skydiving? Qual é a ocasião especial? Meu aniversário! Feliz aniversário! Isso foi um sonho, então estou aqui fazendo isso. Isso é ótimo, você vai adorá-lo! Eu espero, porque estou muito nervosa agora! Nervosa e mais emocionada, hein? Estou emocionada! Outra coisa que você quer dizer antes de ir? Eu vou trazer a minha filha, Victoria, quando ela vira 18 e eu vira 40. Então, mais quatro anos, você vai vir comigo! Você está voltando! Vamos fazer isso! Ok, vamos ver! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Como você sente? Eu estou bem! Eu estou bem! Estou pronto para fazer isso? Eu estou pronto para fazer isso! Eu estou pronto para fazer isso! Eu estou pronto para fazer isso! Não, não! Isso é bem! Você pode lidar com ele! Eu estou pronto para fazer isso! Ok! Ok! E a parte da sua filha, As sequelas! A parte da sua filha, Imagine como você está em casa, Vai deixar a minha filha, Ok! Ea parte da sua filha. Estou pronto para fazer isso! Oi! Se vamos lá! Ah! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal